Olá meus amores, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Liz para mais um vídeo, mais um tema, um prazer aço estar aqui com vocês, tá? Se você está me encontrando agora pelo YouTube, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Liz, tá? Se você gostar, se identificar com a proposta do canal, se achei que está juntinho de nós, vem pra cá, aperta aí os sininhos para você receber, os sininhos não, né? O sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? Bom, gente, também faço consultas particulares, tá, gente? Se quiser saber da sua vida, tomar decisões, clarecer situações da sua vida, ou até mesmo saber dos famosos, entre em contato comigo pelo WhatsApp. O número do meu WhatsApp está aí na descrição de todos os meus vídeos, beleza? Bom, vambora, vambora. Me pediram pra fazer, eu vou fazer, tá? Rodolfo e Juliette. Eu já fiz a previsão de Rodolfo, né? Soltei ontem. E agora, me pedindo pra fazer, já tá pra fazer isso, tá? Vim me pedir pra fazer. Rodolfo e Juliette, será que ainda tem chances de rolar alguma coisa, né? Não sei, vamos ver? Vamos ver o que eu quero falar sobre Rodolfo e Juliette? Vamos lá. Rodolfo e Juliette. Vamos ver qual o interesse do Rodolfo nesse momento na Juliette. E vice-versa. Rodolfo. Qual o interesse do Rodolfo? É o Rodolfo, tem interesse na Juliette. Rodolfo tem interesse na Juliette. Vamos ver a Juliette no Rodolfo. A Juliette tem interesse no Rodolfo? Aqui já fala a carta do Eremita. A Juliette pensa demais. Gente, sinceramente falando, olha só. Rodolfo até tem um grande interesse na Juliette, mas a Juliette, ela tem muitas dúvidas em relação ao Rodolfo, tá? Muito pensativa. Eu vejo a Juliette bem, bem em dúvida, tá? Não vejo ela muito empolgada em ter nada com o Rodolfo, não, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Aí, ó. Né? Acho que melhorou. A carta é pequenininha, né? Então, eu vejo Rodolfo mais empolgado. Vamos ver o futuro da situação entre os dois? Há possibilidade de um romance ainda acontecer entre Rodolfo e Juliette? Vamos lá. A carta do carro. Olha, gente, sinceramente, eu vejo um pouco de dificuldade aqui, tá? Não vejo não, tá? Não vejo não. Vou chegar mais pra cá. Vejo dificuldade entre Rodolfo e Juliette. Ela muito distante dele, muitas viagens, tá? Ela com muita dúvida, muito, não sei, muito pensativa, tipo, não sei se é isso que eu quero. Ele gostaria de ter algo com ela. Ele já até quis ter algo com ela, já quis mais ter algo com ela, né? Agora, ele pensa, sim, que ela poderia ser uma boa pessoa pra vida dele. Ele quer construir uma família, né? Mas a Juliette não corresponde ao mesmo pensamento de Rodolfo. Os amigos tentam ajudar e tal, né? Mas, ó, eu não vejo que eles tenham clima pra romance. Podem até viver alguma coisa, tá? Mas eu não vejo eles dois juntos, não. A carta da morte ali embaixo, ó, que fala que eles precisam se conhecer melhor, se dar essa oportunidade. Aqui fala que os amigos até tentam ajudar e tal, mas Play for News. É aquele relacionamento que, se acontecer, talvez não se torne tão sério, tá? Então, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês. Isso aqui é uma sentença? Não, é uma tendência. É uma tendência. Essa tendência é que Juliette faça muitas concessões. É como se a Juliette, ela não enxerga no Rodolfo, não tem no Rodolfo aquela visão de ser a pessoa certa. É como se ela achasse assim, eu não sei se é isso que eu quero pra mim, tá? Não sei se eu quero ficar com o Rodolfo. Eu vejo aqui ela até, sabe, confusa, abandonando essa ideia. É uma história que ela já considerou e hoje eu não vejo ela considerando mais. Eu vejo ela buscando outros caminhos, tá? Então, pode ser que com o passar do tempo, o carro seja de espaço. Eles se distanciem, se dificultem essa possibilidade de uma relação mais sólida, a morte. Mas, pode acontecer encontros aí, né, de bons momentos entre eles e tal. Mas, pra essa relação se solidificar, eu acho bem difícil. O Rodolfo, ele já até quis mais, tá? Aqui fala julgamento no passado, já até quis mais. Ele pretende encontrar alguém pra relacionamento sério. Até desejaria, até ver, ele já é o contrário dela. Ele já vê na Juliette um perfil bacana pra ter algo, tá? Mas ela não, ela tem dúvida. Eu não falo de beleza física, eu falo da pessoa em si, das circunstâncias em si. Eu vejo a Juliette muito pensativa, muito em dúvida, sabe? Eu não vejo que ela enxergue o Rodolfo como um potencial para alguém, pra ela se firmar, tá? Então, aqui, a tendência é essa. Isso não quer dizer que as coisas não possam mudar. Tudo pode mudar. Mas, essa é a tendência. Nesse momento, essa é a tendência de Juliette, tá? Então, vamos aguardar aí, tá? Não vejo eles se arrumando, não. Eu vejo até algumas dificuldades de se ver, tá? E vamos segurando. Vamos olhando aí pra ver o que acontece mais pra frente, tá bom? É isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.